Hum, o que morreu, entrou no nosso dia a dia Mas tem gente canada que o rock é a porosinha Eu vou contar uma história, vou te passar a visão Depois eu peço história, tire a sua conclusão É só ligar a TV e colocar na bande Vai ver que o da pena só fala de traficante Fala de traficante e de tudo que eles têm Mostra carro, importado, avião e mil e cem Mostra uma ostentação, fora da realidade O que incentiva mais o fãs do rock é a realidade Agora vou falar, vou te passar a visão Depois eu peço história, tire a sua conclusão É só ligar a TV e colocar na bande Vai ver que o da pena só fala de traficante Continuando a guerra vazia, comecei na cena do funk E eu vim pra fazer a diferença E as que todos vocês estão presentes Venham fazer a diferença também Então eu fiz mais ou menos assim, ó Eu não disse, eu sou mais um Eu vim fazer a diferença Me viu passar de nada Sentiu a minha potência Desacreditou de mim Vivia falando mal Virei a porra do show Mostrei meu potencial Invencioso, filho da puro Morrendo de inveja Quando me viu passar Descreditou de mim Amarela A de dar de mil no pé Faz que balote no bolso Cuidado pra sua mira Faz que quebra o pescoço Essa voz pros invejoso Recalcado de patão Segura sua inveja Escuta esse refrão Eu vim ser só mais um Eu vim fazer a diferença Me vim passar de nada Sentiu a minha potência Essa aqui Eu fiz Quando o pessoal desacreditou de mim Falou que eu não poderia ter condições De ter um carro Um corda legal Então pra você que falou mal Que falou que eu não poderia ter um tênis legal Uma blusa legal E pra todos vocês que tem um sonho Vamos correr atrás Que eu mandei assim pra você que falou mal Cheguei Parado tudo Com cordão Que é um absurdo Que me via criticando Pois eu passo Fica mudo Ficou mudo Por quê? Só porque viu o cordão Me prepara pro choque Quando vê a condição Olha o barro meu pé Deu no close e no ferrado Vou ficar picadinha Que eu não puxo Na altidade Ficou admirado Com essa cara de cu Becha o borrubo? Ou é o barro meu pé Então pra você? Dor a CD